Posso precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 batata pequena doce, já está cozida, ralamos 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café cheia de sal 150 ml de leite morno, 1 colher de sopa de fermento biológico Dessa forma o nosso fermento hidrata Acrescentar 5 colheres de sopa de óleo, esse de cozinha Agora, segundo a gente, vamos dar o ponto na nossa massa Para dar o ponto, vamos acrescentar 2 colheres de sopa de água Esse é o ponto, vou deixar descansar aproximadamente 30 minutos Nossa massa descansou A gente vai dividir os pedaços Vou retirar todo o mesmo tamanho Deixa eu ver Colocamos, simplesmente abrimos Agora, simplesmente enrolamos Passamos um pouco de manteiga ou margarina Se você estiver em casa Simplesmente isso Então gente, agora vamos esperar descansar aproximadamente uns 40 minutos Para a gente fazer o próximo passo Nossa massa descansou Vamos pincelar com uma gema Delicadamente, tá gente? Por enquanto você espicela Por enquanto você espicela, você já deixa o forno ligado Pré-aquecido ou 20 graus Vamos levar no forno 20 a 25 minutos Passamos um pouquinho de amido de milho Só para decorar, tá gente? Açúcar para a confeitaria É isso gente, o resultado é esse Incrível E vou mostrar para vocês como fica super fofinho Para tomar com o café Uma delícia Olha embaixo, fica assim Olha isso gente Uma verdadeira delícia Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo Até o próximo